E a gente fala agora sobre vacinação contra a raiva. Já tinha começado aí o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses vacinando os animais da zona rural. Agora, a campanha chega aqui à zona urbana de Mossoró e como aconteceu já em outros momentos, a Prefeitura disponibiliza pontos de vacinação pela cidade. Nós vamos chamar agora Tiffany Alves, que vai trazer pra gente informações dos locais que funcionam hoje e amanhã aqui em Mossoró. Bom dia, Tiffany. Oi, Ju. Bom dia. Oi, Ju. Bom dia pra você. Bom dia pra quem tá acompanhando o Jornal da Manhã nesta sexta-feira. Quem você tá vendo aí na tela não sou eu, é Davina. Ela é uma gatinha, já tá aqui aguardando pra tomar a vacina dela contra a raiva. Nós estamos aqui na praça, bem ao lado do Queiroz, do bairro Santa Edelmira, onde tá iniciando a campanha de vacinação contra a raiva na zona urbana. Como você falou, o pessoal do Centro de Zoonoses acabou de chegar, já tá aqui montando e articulando. Já tem muita gente esperando, muitos tutores esperando também pra vacinar os cães e gatos. Essa campanha de vacinação antirrábica teve início nos pontos da zona rural, né? E os pontos da zona urbana iniciaram nesta sexta-feira e vão seguir sexta e sábado. Sexta dia 5 hoje, amanhã sábado dia 6, né? Nessa sexta-feira, cães e gatos podem ser vacinados contra a raiva desde as 7 até as 11 em alguns pontos, como aqui na praça, ao lado do supermercado Queiroz, pra quem mora nessa região do Santa Edelmira. Também lá na UBS Ildoni Cavalcante de Freitas, no bairro Barrocas e na UBS Vereador Lari Rosado, no Alto do Sumaré, nesse horário de 7 às 11. No sábado, se você não consegue levar o seu pet hoje, você leva amanhã no sábado, nos locais das 8 às 12, na Praça do Livro, lá no Santo Antônio, no Parque Municipal, no centro, na Praça ao lado da UPA do Alto São Manuel e também na Praça Raimundo Rubira, lá no Boa Vista. Esses são os locais da sexta e do sábado, mas a vacinação vai seguir nesse momento. Mais um animalzinho tomando a vacina também. Lembrando que a orientação é a vacina contra a raiva para cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Se o seu cãozinho, o seu gato já foi vacinado no ano passado, não tem problema. Essa é uma campanha anual para proteger contra a raiva. Então, você deve trazer a partir dos 3 meses o cão e o gato para tomar a vacina e ter uma recomendação para as fêmeas que estão grávidas ou os animais que estão doentes ou em tratamento de saúde, de procurarem um veterinário e uma orientação. Eu vou chamar a Luana aqui, que é ela que é a doutora de Davina, porque ela não vai trazer só um não, né Luana? É, lá em casa são 4, né? Bom dia a todos. É muito importante essa campanha que a prefeitura realiza todos os anos, né? Pois ela está evitando a propagação da raiva e isso é tanto para os animais, tanto também como importante para a saúde pública, né? Então, para todos que têm seus pets, ficam felizes em ter a oportunidade de estar vacinando e cuidando assim deles, né? É bom para a gente. E você chegou cedinho, trouxe um, como é que vai ser o esquema hoje para imunizar todo mundo? É, tem que correr contra o tempo. Eu estou aqui com ela, vou voltar e vou ficar indo e buscando um de cada vez. Lá são quantos animais? São 4, 2 gatos e 2 cachorros. Tá aí, Luana, que já vai vacinar a gatinha, tá aqui apressada, que ela já já tem estágio, mas veio vacinar, então a gente deixa o recado, reforça os locais lá no nosso portal, tcnoticia.com.br e você confere também os locais e os horários direitinhos, se você perdeu aí durante a nossa participação. Tá aí, cerrando o link com a Davina tomando a vacina dela contra a raiva e deixando um recado para você que é tutora e também vacinar o seu animal. Então, vamos lá.